Olá pessoal, 30 de março de 2024, sexta-feira santa, estamos aqui com centenas de peregrinos sentindo a parecida terra da mãe padroeira, uma chuvinha leve, vamos continuar a descida, vamos iniciar a descida, são centenas de romeiros que partem de Pouso Alegre e também de Santa Rita do Sapucaí. Que Nossa Senhora Aparecida nos proteja.